Bom dia galera, uma boa tarde, uma boa noite para quem não me conhece, é prazer, eu sou o Rodolfo, certo? Vamos iniciar hoje com mais uma videoaula no canal. Hoje eu vou estar falando sobre três fatores muito importantes, galera, que seria a alimentação, seria a dedicação e a potência do seu animal, ok? Porque tem muitos mitos sobre isso daí, fique ligado, vou começar o vídeo, solta a vinheta que logo após eu venho falando um pouco mais sobre isso. Fechou? Já quem já está gostando, já deixa aquele like, já se inscreva no canal, canal Pit Games, vamos ter uma oferta hoje aí e vamos que vamos, fechadão, hein? Voltamos galera, é isso aí, vamos lá, vamos começar por esses três fatores que eu falei, que é primeiro, meu, é a primeira coisa que todo mundo que entra no Game Dog tem essa dúvida. E eu nunca falei sobre isso, eu nunca cheguei nesse detalhe, porque eu acho que é um detalhe tão simples, mas eu vejo que muita gente mente, galera, mente, fala mentira, às vezes fala um negócio que não existe, certo? Vem aqui, Rucão. Galera, às vezes você tem, bora aqui moleque, vamos, vem, bora, vem, vem, às vezes você tem uma condição de dar uma reação super prêmio para o seu animal, uma suplementação top para o seu animal, certo? Aí você consegue trabalhar ele com uma suplementação lá em cima, uma alimentação lá em cima, mas porém o seu animal tem uma limitação na potência, ele tem uma limitação em treino, porque você não treina ele direto, você não é dedicado no treinamento, então você não vai conseguir extrair o máximo do seu animal, isso não existe, galera, tá ok? Uma alimentação que seja prêmio, ou mesmo abaixo do que prêmio que seja, galera, eu acho que no mínimo tem que ser prêmio, certo? Mas uma ração que seja abaixo do que prêmio, ela não vai dizer que você não vai conseguir fazer um treinamento adequado para o seu cachorro. O importante é você manter o quê? Seu cachorro assim, galera, ó, ó, corpinho bom, musculatura boa, relaxada, certo? Isso daqui não se conquista com ração não, velho, se você não meter a mão, você não vai fazer o seu cachorro ficar potente ou ficar forte não, entendeu? E cada animal tem seu limite, entendeu? Como eu tenho uma limitação, meu corpo tem uma limitação, o animal também tem uma limitação, entendeu? Não vem falar, vou jogar bomba no animal, isso não existe, galera, isso não existe. Ah, vou jogar suplemento, ah, tem um suplemento que falaram que era bom e vai fazer milagre, não existe milagre em suplementação e nem ração. O que existe é o quê? Um negócio bom para você estar trabalhando o seu animal, certo? Mas isso daí eu vou ensinar uma coisinha aqui que é básica para vocês. Você não tem condições de dar uma ração top para o seu cachorro, certo? Mas tem um amigo do lado da sua casa que tem um açougue e você vai lá no açougue e fala para o caro, velho, quando você desossar aí, quando você tirar uma carcaça de frango ou qualquer coisa assim e sobrar alguns pedaços de frango que você vai descartar, guarda para mim que eu venho buscar uma vez por semana aqui, demorou? O cara vai guardar. Você vai lá no varejão e falou, cara, é o seguinte, aquelas frutas que caem no chão, que às vezes dá uma amassadinha, fica aquele pretinho lá, não tem como você segurar para mim, separa para mim que eu vou dar para o meu cachorro, tem um cachorro que eu treino para o Game Dog, para o Pit Games e se você separar eu consigo aproveitar dela. Mano, simples, fácil, verdura, frango, ovo, tá ligado galera? São coisas que você vai ter proveito, vão ter proveito e você vai conseguir extrair um negócio da hora do seu cão. Bora, vamos, vem aqui. Isso, então galera, você não precisa, aqui, você não precisa ser rico, certo? Você não precisa ser milionário, você não precisa ter dinheiro para caralho para você fazer isso, você consegue fazer isso, certo? Sem muito questionamento, só dizendo, tá? E a outra importância que eu acho que é muito importante para o fator do Game Dog é você o quê? Ser dedicado. Se você não ser dedicado, você chegar em casa, você fala, porra, cheguei cansado, não vou dar um treino, galera, mete a mão, 20 minutos, 15 minutos, não tem importância, dia de treino é dia de treino, certo? É dois dias de treino, um dia de descanso. Se você não tiver esse empenho, essa dedicação, você nunca vai conseguir ter um animal de ponta, galera, de ir lá em cima. Lógico, Rodolfo, porra, mano, eu treino, 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 mas meu cachorro é 1,80m, meu cachorro é 3m, galera, cada animal tem sua limitação, é importante você extrair o máximo dele, se você conseguir extrair o máximo dele e esse máximo dele você conseguir colocar ele constante naquela marca, galera, tá top, é isso que você precisa, mais para frente você vai adquirir outro animal, vai conseguir uma outra marca, porque é isso, é animal diferenciado, o importante é você ter a dedicação, certo? E que seria a potência que eu falo para vocês, que é animal diferenciado, é isso, um animal potente, às vezes você nem mete a mão, você coloca numa parede, como eu já vi, ou você coloca num salto livre, o animal vem correndo, buf, 2,30m, nunca nem viu, aí eu estou aqui, ô, vamos, bora, treino, bora, treino, e o máximo dele foi 2,20m, entendeu? Mas aí você fala, porra, mano, como que pode? Meu cachorro é ruim? Não, meu cachorro não é ruim, bora, meu cachorro não é ruim, mas ele chegou na limitação dele, como você vai chegar, como qualquer um vai chegar, qualquer tão vai chegar, certo? Galera, pode ser estranho, mas aí, Rodolfo está com o pilão na mão, né? Ganhei lá no evento, lá em Mojimirim, certo? Foi em primeiro lugar, graças a Deus, certo? Quero agradecer também aos parceiros aí, Alex da Luz 13, Gil da Luz 13, deu maior força, certo? O André também, Fernando que fez as fotos que vocês viram lá, mano, top de linha, precisar só dar um toque no mano, entendeu? Então é isso daí, o Game Dog se baseia nisso, galera, esses três fatores, se você tiver esses três fatores em mente, você conquista qualquer coisa, entendeu? Até mesmo na sua vida, que sirva de exemplo para qualquer um, entendeu? Eu, como eu sou vendedor, eu sei muito bem disso, galera. Se eu não visitar, eu não tenho vendas, se eu não tenho venda, eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho sustento, eu não tenho curtição, não tenho nada. Então esses fatores são para tudo na nossa vida. Tenha dedicação, chega, se empenha, que você vai ser merecedor e você vai ter um objetivo concluído na sua vida, ou até mesmo no Pit Game, certo, galera? Então, é isso aí. Vai pensando que porque fulano dá uma ração de 400 pau e você dá uma ração de 60, que o seu cachorro vai perder, que você deve conversa fiada. Ele foi comendo especial dog, foi vendo, sem suplemento, sem nada. O máximo que eu dava eram uns franguinhos, quando eu ganhava, isso e aquilo, entendeu? Foi desse jeito. Treinei, coloquei no ponto, coloquei no peso ideal, me dediquei no meu animal, raçãozinha normal, vendo o peso dele, líquido, o cão precisa de líquido, certo? Que é água e fiz o animal, fiz acontecer, certo? Fomos o melhor cão do evento, não estou tirando nenhum cachorro que estava lá e nenhum treinador, todos fizeram o máximo para o seu cão estar lá. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, eu tenho certeza que tinha cachorro lá comendo ração de 400 pau e ele estava comendo uma ração de 60 reais, 64 reais, entendeu, galera? Então, eu quero que vocês entendam isso também, ração não é tudo para o animal, certo? E mais uma coisa, galera, o Gil vai me matar, mas eu vou fazer, porque é o seguinte, ele demorou, me enrolou, falei para vocês uma época, falei, ó, mano, o Gil vai mandar coleira, a gente vai estar sorteando uma guia, só que agora eu mudei de opinião, não vai sortear mais guia, a gente vai sortear uma coleira dessa aqui, ó, uma coleira que vem com o nome do animal, certo? Ó, símbolo da LOS 13, ok? Gancho muito forte essa coleira, galera, coleira de couro, ok? Tem uma parte de dentro dela que é macia para o cão, para o cão não se machucar, certo? Na hora que você estiver conduzindo ele, levando ele para um passeio, para um rolê, só que essa coleira vai ser sorteada da seguinte forma, tem que comprar ou uma coleira de peso ou um peitoral de tração e falar que viu no canal Pit Games. Os 30 primeiros, comprador desse peitoral de tração ou coleira de peso vai concorrer a uma coleira personalizada, ok? Então, vou repetir, os 30 primeiros que comprar um peitoral de tração vindo no meu grupo ou no site dele e, ou uma coleira de peso, para você dar um rolê, para você gastar a energia do seu animal, às vezes fazer um treino com essa coleira de peso, vai concorrer a uma coleira personalizada, com o nome do cão, certo? Para qualquer um aí, o tamanho, tirou a medida, mandou, ele envia, ok? É para todo o Brasil, galera. Isso daí, eu estou me comprometendo com vocês, os 30 primeiros que comprar, vai rolar esse sorteio, quem vai fazer esse sorteio sou eu, ao vivo, no meu grupo, ok? Galera, às vezes vai demorar um mês, não tem problema, pode demorar 3, 4 meses, não tem problema, esse sorteio vai rolar, vai ser anotado desde agora, do vídeo que está sendo postado, até o dia que for rolar o sorteio, os 30 primeiros, às vezes nenhum dia vai ter os 30, entendeu? Então, não perca tempo, vai lá e compra. Às vezes, vai demorar 3 meses e esse sorteio vai rolar ao vivo, certo? E o ganhador vai concorrer a uma coleira dessa daqui, de couro sintético, certo? Gil, não adianta ficar bravo não, parceiro é parceiro e estamos juntos para isso, fechou? E é o seguinte, é... Então, galera, eu quero agradecer a todos que vêm se inscrevendo, fechou? Eu quero agradecer demais, porque é o seguinte, é... O canal só está crescendo, 2.550 inscritos, vamos chegar aos 3 mil, vamos nessa base aí chegar aos 3 mil, 4 mil, 5 mil, fortalece com nós, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, vamos aumentar esse público aí, vamos extrair o máximo do nosso animal, vamos interagir com o nosso cão, que isso daqui, velho, é vida, isso daqui não tem dinheiro que paga não, entendeu? Então vamos fazer o melhor para o nosso cão, vamos fazer o melhor para nós mesmos, você que ama o cachorro, você que curte fazer isso, fazer uma brincadeira, independente de como você está, se você está cansado, se é de noite, se é de dia, galera, bora, bora compartilhar, bora mostrar para a galera o que pode ser feito com o cão, extrair o máximo dele, entendeu? E vamos que vamos, estamos juntos na mesma missão, galera, entendeu? O objetivo é esse do canal, ajudar a todos, tá? Eu não estou passando nenhum treino hoje, como eu falei, a primeira vez que ele está dando um rolê, mas eu vou fazer uns pulos com ele, lógico que eu vou fazer uns pulos, isso é de ler, do canal, tá ligado, né? Então eu vou fazer ele dar uns pulinhos aqui, vou colocar em câmera lenta, que eu acho essa câmera lenta muito louca, certo? Então galera, por favor se inscreva aí, compartilha com os amigos, certo? Curte aí o canal, vou estar deixando aqui também uma foto de uma cruza de cães que está rolando na equipe Pérez, os que vão nascer filhotes, ok? Já está confirmado, a galera está, a cachorra está preenha, quero deixar bem claro que já tem três, quatro filhotes que já estão reservados, tá? E vai vir mais um, essa cachorra, ela é a Lua, que ela é filha do Aquiles, dono do recorde do salto em distância, ok? Com a Cabulosa, que era uma cachorra que era minha, hoje está com o Jorge Soares, uma cachorra excepcional no salto em distância. A Cabulosa, ela é filha do Beethoven, que é filho do Aquiles, um cachorro que já teve a marca de nove metros e sessenta no distância, três e oitenta na escalada. Cabulosa já chegou a oito metros e noventa no salto em distância, tá? Aí teve essa ninhada, que seria do vô da Cabulosa com a Cabulosa, nasceu a Lua, a Lua é uma cachorra excepcional, já mostrou grandes marcas, vou falar, não vou falar porque é segredinho, certo? Mas é uma cachorra que já escala muito, é uma cachorra que já está top, porque o campeonato só pode depois de um ano, vocês sabem disso. Então, depois a gente vai estar mostrando os vídeos dela, correto? E é o seguinte, essa cachorra cruzou com o vô dela por parte de mãe e filho do Aquiles também, ou seja, irmão dela, só que de outra ninhada, ok? Então, essa cachorra tem nove vezes killer, head killer, pra quem conhece o GameDog, falou head killer, todo mundo já sabe, é um cão, certo? Até passou esses dias, acompanha no canal da Associação Paulista de Pit Games, Rodrigo Batista, Leandro dando uma entrevista aí, fazendo uma entrevista com ele, excepcional, é que nem ele falou, Pit Games não é curtição não, Pit Games é um estilo de vida, depois vocês conversam nesse daqui, você não quer mais parar não, entendeu? O negócio é louco. Aí o que acontece? Essa cruza tem nove vezes killer, head killer, três vezes Aquiles, duas vezes Beethoven, galera, são cães excepcionais, vão nascer cachorro, que eu vou falar pra você, não é cachorro de ensinar a morder não, é cachorro que já nasce mordendo, tá galera? Aí é você lapidar e treinar seu cachorro pra extrair o máximo dele, correto? Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o contato do proprietário, entre em contato com ele, proprietário porque é meu amigo, canuto da Peles Rustic também, certo? Parceiro de equipe, entre em contato com ele, que ele vai estar falando o valor do filhote, se tiver frete pra enviar, aí é tudo por conta de vocês mesmo que estiver adquirindo um filhote, ok? Sei que já tem três reservas feitas, três ou quatro, se eu não me engano, tá? E aí, depois disso daí, a gente já vai estar mostrando um pouco mais isso dos cachorros pra vocês, se você quiser entrar em contato no WhatsApp, vou deixar o número dele, vai aparecer aqui, ó, apareceu? Em cima da cabeça do Hulk? É, sim mesmo. Então, e aí entre em contato com ele ou no meu WhatsApp aqui, ó, apareceu? embaixo do pílone, certo? Dá um pause no vídeo e anota. E aí chama no contato que nós vamos estar mostrando pra vocês, certo? Os cachorros, certo? Vamos estar mandando pedigree online, tá bom? Não tem pedigree, só tem o pedigree online pra gente ter um controle, ok? Mas são cachorros de games, 100% game dog, pitch games, certo galerinha? Tamo junto? Fechadão? Rodolfo Peles Rustic, vou pôr na câmera lenta pra nós fazer aquele vidinho muito louco, do cachorro dando um pulo com câmera lenta. E é nóis, galera. Fechadão? Tamo junto, galera. Um abraço aí, Rodolfo Peles Rustic, canal Pity Games, Whatsprint, 13 colares, Sabá Presente, Sobrasse, galera. Pra quem não sabe, tá aí o contato também na descrição da Sobrasse. Se quiser registrar seu animal, não tem um registro ainda, registra seu animal lá, certo? Faz o pedigree com eles, introduz um microchip no seu cão, qualquer fator que acontecer, você tem um microchip, você tem a base disso daí. Fechou? Tamo junto? Rodolfo, um pouquinho, e atenção, tá. Uh, garoto, muito bom. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí